Aprendiz Curioso, de volta com vocês Eu queria falar pra vocês Que essa música, quem criou essa música aqui Nessa longa estrada da vida Tipo brega, assim, não tá errado Eu nem vou tocar ela Eu quero só hoje passar o ritmo dela Ó Desce, sobe Desce, desce, ó Desce, sobe, desce, desce Desce, sobe Desce, desce, pode ver Ó a harmonia dela A batida dela Ela começa Lá maior Mi maior E Ré maior Só é isso aqui, tá É simples demais Quando falar Ré maior, Lá maior O Sol Ré maior Mi maior Só foi a introdução dela Nessa longa estrada da vida Mi maior Ré maior Mi maior É maior Ré maior E 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 Ré maior